O time do esporte que essa semana, após empate lá na Arena Condá, empate este por 1x1, que aconteceu lá no último minuto, o time da Chapecoense conseguiu o empate, custou o cargo de Mariano Sosso. Inclusive, uns alegam que ele não vinha conseguindo extrair mais nada do time. O treinador com um estilo um pouco mais ofensivo, né? E a minha opinião é que ele deixa o esporte não pelas últimas atuações. Tem um fator extra-campo, que inclusive já foi tratado aí e tal, que ele utilizou peças ali no segundo tempo, que é o caso, por exemplo, do Pablo Diego, peças que a diretoria não quer mais contar. O que ocasionou ali a queda do treinador argentino. O imediatismo do futebol brasileiro, até porque o Mariano Sosso tem mais de 60% de aproveitamento. Só pra vocês terem ideia, nessa Série B, com as 7 vitórias que o time do esporte tem, os 4 empates e 4 derrotas, ele tem ali 55% de aproveitamento. Tá 2 pontos do G4 e ainda tem 2 jogos a menos. De certa forma, escancara claramente o imediatismo que tanto temos aqui nesse futebol, que é o futebol brasileiro. Não vejo o porquê dessa demissão, pra ser sincero. Acredito, eu sou da linha de que, ah, não tá funcionando uma coisa ou outra que aconteceu, que está fora dos padrões ali de jogo, completamente fora da lógica, que vem sendo questionada ali. São coisas que muitas das vezes podem ser resolvidas internamente. Por que não, né? Mas na maioria das vezes, devido pressão da torcida, pressão da imprensa local e uma pressão como um todo, o melhor caminho para os diretores, para os conselheiros, é a demissão de quem está à frente ali do comando técnico. Mas, beleza. Mariano Sosso não é mais treinador do esporte. Ele que fez ali 41 jogos à frente da equipe, 25 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Ele que veio, né, fazendo um grande trabalho. Depois daquela derrota na Copa do Nordeste para o Fortaleza, deu uma balançada, mas consegue retomar o seu trabalho. E, na minha opinião, um trabalho ok para bom time do esporte. Você, torcedor do esporte, o que me diz? O que você acha do trabalho do Mariano Sosso? Mesmo perdendo peças importantes no decorrer dessa caminhada, conseguiu, né, de certa forma, extrair algo do elenco. Ah, mas nas últimas cinco partidas tem apenas uma vitória e tal. Como eu ver, uma oscilação, de certa forma, normal, que não passaria por uma troca de comando técnico. Talvez ajustes internos. Para mim é isso e é simples. Mas, com a queda do Mariano Sosso, o que nós pensamos é o quê? Deve vir algo novo. Deve vir algo que esteja um pouco diferente. Até porque a vinda do Mariano Sosso já foi algo diferente, né? Quando você traz um treinador gringo, que foi o primeiro trabalho dele no futebol brasileiro. Você pensa que um pouco da mentalidade ali teria mudado nesse sentido. Aí, a diretoria do esporte anuncia de forma oficial Ruto Ferreira, alegando que é um treinador que tem uma certa proximidade com o esporte. Um treinador que, do elenco atual do esporte, tem outros jogadores que já trabalhou com ele. E também é um treinador que, em 2019, foi responsável por subir o time do esporte para a Série A do Brasileirão. Vale lembrar que, naquela época também, o time do esporte conseguiu ter o artilheiro da competição, que foi o Guilherme, que hoje está no Santos. Mas, e aí, torcedor do esporte, o que você me diz sobre o Guto Ferreira? A minha opinião é que os últimos trabalhos de Guto não vêm sendo bons trabalhos. O Guto, de certa forma, não conseguiu encaixar um trabalho aí nesses últimos períodos que desse certo. Então, vamos ver qual é a versão do Guto que chega, mas pode sim esse movimento de agora ter custado o acesso do esporte lá na frente. Eu sei que o esporte está um pouco traumatizado com aquela questão do Enderson Moreira de 2023, mas acredito que foi sim precoce essa demissão de Mariano Sosso. Inclusive, 30 dias atrás, aconteceu uma renovação de contrato com o Mariano e tal, uma das coisas que a imprensa até perguntou para a diretoria, mas segundo a diretoria, o que tem que ser repassado para o Mariano Sosso é algo em torno de 4, 5 salários aí, que é o que falta de contrato para ele. Então, não mudou nada a respeito da multa nessa renovação, segundo os diretores, Yuri Romão e companhia. Se formos analisar aqui os últimos trabalhos do Guto Ferreira, não são bons os trabalhos, igual eu falei para vocês. Por exemplo, o último clube que ele estava é o Coritiba, que está nessa Série B, inclusive. Uma curiosidade é que ele foi demitido lá no Coritiba, logo após ser derrotado pelo esporte de Mariano Sosso, lá no Couto Pereira, né? Ele perdeu aquele jogo lá, logo após isso ele foi demitido. E no ano passado ele estava no Ceará, né? Aquele Ceará, aquela barca do Ceará que foi muito mal como um todo, né? Chegou a fazer 11 partidas por lá, apenas 3 vitórias, que custou o cargo dele na Série B. Inclusive, uma curiosidade é que o Ceará nunca chegou a nem estar no G4 em 2023. E o Guto Ferreira passou por lá, né? Não conseguiu desempenhar um bom trabalho. No Goiás também não fez um bom trabalho. Ele chegou no Goiás para fazer um trabalho à frente do clube ali em 2023, né? Justamente para começar, planejar o time. Só que ele caiu logo no começo ali. Em abril ele cai quando ele perde a final do campeonato goiano. Ele é eliminado na Copa do Brasil para o Águia de Marabá. Depois ele é eliminado, perde a final do estadual com o Goiás. Lá no Coritiba, né? Se formos olhar assim, em 2022 ele consegue fazer um trabalho aceitável, vamos dizer assim. Porque ele consegue salvar o Coxa do rebaixamento em 2022. Inclusive, quando acaba a Série A ali, ele salva o Coritiba de não rebaixar. E ele fica até um pouco chateado com a forma que ele foi demitido lá do Coritiba. Então, esses foram aí os últimos clubes dele, né? Depois teve o Bahia e tal, mas do Coritiba para cá, ó. Cinco clubes e agora está indo para o sexto clube, né? Ele foi no Coritiba em 2022, aí ele volta para o Coritiba no começo do ano para tentar fazer um trabalho à frente do clube ali, né? Agora em 2024, justamente pregando a questão do acesso, mas não deu certo. E agora ele vai para o seu sexto clube, que é o Clube do Esporte Recife. Alinhando ali com o perfil que a diretoria esperava. A diretoria queria alguém que já conhecesse a estrutura do esporte, alguém que conhecesse o futebol brasileiro. E nomes como, por exemplo, o Daniel Paulista, chegou a ser procurado, mas ele não aceitou a proposta do esporte. E imaginei também que não aceitaria, porque o Daniel começou o trabalho lá no CRB. Ele, todos os jogadores que estão lá praticamente, ele que avaliou tanto renovações e também contratações. E depois o esporte cogitou outros nomes, mas aí trazendo aqui para vocês nomes que conhecem o esporte. É o senhor Batista na Ponte Preta, que chegou a ser sondado também, segundo a imprensa, mas também não deu liga, não avançou as conversas. Também está bem na Ponte Preta. É um cara realizado financeiramente e tal. Então teria que ser algo muito bem estruturado o projeto. E aí, vamos só passar pelo nome do Anderson, mas parece que não houve procura. Mas o Anderson, que tem uma certa afinidade ali com o esporte, que passou pelo esporte, não está com liga. O Anderson foi o treinador de 2023, que inclusive deixou escapar o acesso. Então, com certeza, o clima entre Anderson, Moreira, esporte, torcida, é um clima de certo desgaste. Então, chegou-se ao nome do Guto Ferreira, que é o que vai começar o trabalho à frente do esporte. Inclusive, ele chega nesse final de semana, ele não estreia na equipe nesse jogo de chegada dele, contra a Ponte Preta. Ele deve estar pronto para o próximo jogo. Lembrando que o Guto Ferreira tem um perfil um pouco mais defensivo. Não sei se as peças que já estão no time do esporte contemplam a característica de jogo dele. E o esporte tem algumas boas notícias, que é a volta do Carius, que deve voltar a jogar. E também, logo, logo, tem o Rafael Thierry, que deve voltar, que foi um peso também, esses desfalques, Filipinho, que vieram acontecendo para o trabalho do Mariano Sosso. Então, essa turma deve começar a voltar. E são, sim, reforços para o decorrer da caminhada do time do esporte. Mas, a minha opinião é, eu teria dado mais tempo de trabalho para o Mariano Sosso, pela forma que ele é, pela proatividade do treinador, por ser um treinador que talvez situações que são questionáveis poderia ser tratada internamente. E é, sim, um cara que vai crescer muito como treinador, eu tenho certeza disso. Mas, não foi a decisão do esporte, e quase nunca é a decisão do futebol brasileiro, que o trabalho do treinador tem que ser mostrado de forma praticamente imediata. E o Mariano Sosso não conseguiu fazer esse trabalho. Então, vamos ver como que o Guto faz esse trabalho aí à frente. Eu acredito que o acesso pode ter sido colocado em jogo nessa movimentação que foi feita aí com o Guto Ferreira. Por quê? Porque se ele não mostra trabalho o quanto antes, aí volta a acontecer novamente a troca de treinadores. E é assim que funciona o nosso futebol brasileiro. Beleza, pessoal? Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela 1, aqui nós falamos sobre a Série B do futebol brasileiro. Não deixem de curtir, se inscrever, e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.